Vamos de fofoca, gente? Começar a segunda tricotando? Pois é, meu amor, vamos lá. Como estamos, Gabi? Vamos passar a nossa lista de aniversariantes? Aí a gente já começa a comentar que hoje a gente tem duas pessoas pra lamentar a perda, né? Que rolou nesse fim de semana, mas vamos dar primeiros parabéns pra galera aqui. A gente vai ter música hoje, diretora? Não vamos. E já vai ser logo de cara. Vai ser logo de cara. Ah, então vamos, tá bom. Vou beber uma água aqui. Por favor. Quem é o cantor, Galdino? Quem é o cantor? O quê? Ela bem disfarça que tá recebendo cola, gente. Olha que danada. Gente, o meu ponto chiou bem agora. Sabe o que é isso? É a justiça divina. Tá certo? Hoje é aniversário do Moraes Moreira. Um beijo pra você, Moraes. Felicidade. Não existe, gente. Desculpa, eu falo pra vocês que eu sou um erro. Parabéns. Sem problema. Hoje também é aniversário de uma das minhas atrizes favoritas. Angélica Houston tá soprando as minhas hoje. Um beijo pra você, Angélica. Outro aniversariante maravilhoso do dia é o Kevin Bacon. Outro cara maravilhoso. Temos mais uma cantora fazendo aniversário hoje, meu beijo. Ah, é? Essa é de lá de fora. Ah, meu Deus. A cara do desespero. Ela tá horretamente... Não é nem a cara da segunda-feira, é a cara do desespero. Eu fico com tanta vergonha, Gabi. Começa com a dor de barriga. Quem é o cantor, Galdino? Quem é o cantor? Quem é o cantor? É a nossa versão de Solange Arnoel, né? Lembra? Solange Arnoel, do Big Brother. Ai, ai, que erro. Bom, essa música, né? Todo mundo conhece, mas pouca gente lembra do nome logo de cara. Essa eu não sei mesmo. Tem problema. É a Joan Osborne fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Jo. Maravilhosa. Linda música. Hoje também é aniversário do ator Milo Ventimilha. Do ator Miguel Thierry e da modelo Daniela Saraíba. Um beijo pra todo mundo e um beijo pra você também aí de casa. Beijo pra todos. Parabéns pra você que está fazendo aniversário hoje também. Exatamente. Bom, vamos falar rapidamente sobre a morte do João Gilberto, que rolou aí no fim de semana. Vamos, Gabi. Infelizmente, perdemos um dos maiores nomes da nossa música. Ele que já vinha apresentando problemas de saúde há algum tempo. Estava aí envolvido também numa batalha judicial da própria família, que estava tentando fazer interdição dele, porque ele já não estava sendo considerado capaz de cuidar de si próprio. Quantos anos ele tinha dado? João Gilberto morreu aos, aos, aos... 88 anos. 88. 88 anos. Pois é. Bom, vocês com certeza ouviram falar bastante sobre a morte dele na televisão, nas rádios, nos sites e tudo mais. O que a gente traz de informação pra vocês hoje é que o velório já está acontecendo lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como deveria ser, né? Exatamente. Começou às 9 horas da manhã e vai até às 14 horas de hoje. Então, se tem alguém aí, algum telespectador nosso no Rio de Janeiro, já corre lá pra dar um tchau para o João Gilberto, que é um dos criadores da Bossa Nova, né? Um dos pais da Bossa Nova. Ele junto com mais um grande outro time, né? Um outro grande time de cantores e compositores que fundaram esse ritmo, que é a marca do Brasil fora do nosso país, né? Todo mundo sauda muito o Brasil por conta da Bossa Nova. Enfim, João Gilberto, parte, nos deixa aí todo esse repertório maravilhoso que ele produziu ao longo dos anos e certamente vai deixar muita saudade. Um beijo pra toda a família dele, viu? Um beijo pra todos. A gente também tem que dar um beijo hoje, em especial, pra toda a família do cabeleireiro e maquiador Duda Molinos, né? Que faleceu nesse domingo e o Duda era bastante conhecido no meio artístico porque ele atendia, né? Ele tinha uma cartela de clientes memorável, né? Nossa, que cartela de clientes. Exatamente. Quando a gente cita Gisele Bündchen, você não precisa falar mais nome nenhum, né? Mas tinha mais nomes, né? Tinha mais nomes. Carolina Dickmann foi cliente dele. Adriane Galisteu já passou muito pelas mãos do Duda, né? Um dos maiores maquiadores, desculpa, um dos maiores maquiadores desse país, né? A Isabela Fiorentino também era cliente do Duda. Enfim, ele já vinha lutando contra um câncer na garganta há um tempo. Só que ele não resistiu. Faleceu jovem, né, Gabi? E acabou morrendo no domingo, viu? Ele tinha 50 ou 55? 54 anos. 54 anos. Que pena. Ele, ao lado do Marco Antônio de Biage, né? Eles faziam uma dupla campeã, assim. Então, as famosas marcavam um horário com o Marco Antônio, sei lá, quando tinha algum evento mega pomposo, um baile da Vogue, por exemplo. Passa no Marco Antônio, faz a cabeleira. Duda chega aqui com a maquiagem. Eles sempre foram uma dupla dinâmica. Infelizmente, ele partiu nesse fim de semana. Vai deixar muita saudade, principalmente para as clientes dele, porque ele era muito competente. Muito talento. E a gente deixa aqui o nosso beijo, nosso carinho para toda a família, né? Beijo para toda a família e para os amigos. Pois é. Bom, vamos falar do Show dos Famosos desse fim de semana? Vamos. Conte pra gente como foi. Eu sei que você curte, porque você também é atriz, você curte de toda a parte musical. E ontem rolou, né, a segunda semifinal lá do Show dos Famosos. E a gente teve uma situação igual a que rolou no ano passado. Em vez de quatro semifinalistas, desculpa, em vez de quatro finalistas, a gente vai ter cinco finalistas. Por quê? O terceiro colocado do grupo B, que foi o Hugo Bonemer, ele tirou uma nota igual à segunda colocada do grupo A. Então, assim, não é que tinha um grupo concorrendo contra o outro. Só foram divididos ali, né, para ter tempo para todos poderem se apresentar e terem tempo também de produzir os seus personagens para fazer um bom show no ar. Só que aí o Hugo empatou com a Solange Almeida, que foi a segunda colocada. E aí ele conquistou a vaga dele. E ele impressionou os jurados, ele impressionou os jurados com a performance que ele fez do cantor havaiano Israel Kamaki Rorobo. Não sei o nome desse cara, mas todo mundo conhece a música dele, porque ele toca, né, esse havaiano ficou bastante conhecido por tocar aquela versão no ukelele, né, a versão havaiana de Somewhere Over the Rainbow. Não vai trazer o aniversário dele para eu adivinhar, hein, Gabi? Boa ideia! Não vai trazer que... Miga, olha o sobrenome dele, ó. Eu não sei nem falar esse nome. O que é que é que é que é que é Israel Kamakawi Woholê? É, não dá, não traz. É, não vai dar também porque ele já morreu, Miguel. Ah, ele morreu? Ai, que horror, desculpa. Em 97, é, né? Deus o tem, né? É dita, é dita no ao vivo. É dita no ao vivo, corta, corta isso aí. Mas ele foi muito bem, ele ganhou nota 10 de todos os jurados, recebeu muitos elogios, inclusive os jurados falaram que essa foi a melhor apresentação do Hugo ao longo de toda a temporada e a vaga que ele conquistou aí na semifinal, desculpa, na final, ao meu ver foi merecidíssima, porque o Hugo é um dos melhores atores do teatro musical do país. Nossa, ele é mesmo. E eu achei que ele estava sendo um pouquinho injustiçado nessa competição lá do Faustão, mas os jurados conseguiram ver o talento dele e ele conseguiu tirar boas notas. Então, quem que a gente tem aí agora disputando a finalíssima do Show dos Famosos? A gente tem a Ludmilla, que na classificação geral ficou em primeiro lugar, deu uma surra nos demais adversários. Peso pesado, hein? Muito bom. E ela se apresentou como Ed Mota ontem. Uau! Arrebatou todo mundo, foi maravilhosa. O Diogo Nogueira ficou em segundo lugar, né, também do grupo B e depois, em terceiro, vem o Di Ferreiro, que foi o primeiro colocado do grupo A. E o Di Ferreiro ficou um ponto atrás do Diogo Nogueira. Um ponto nessa competição é muita coisa, é muita coisa mesmo. Então, ele ficou em terceiro, a Solange Almeida e o Hugo Bonemer empataram aí em quarto lugar. Então, não há nenhuma regra quando tem mais de um finalista, como o ano passado e esse. Não. Se empata os dois, vão os dois. Exatamente, porque o ideal, né, que eles programaram na competição é de ter sempre quatro semifinalistas. Mas se tiver em cinco, tudo bem. Exato, porque o ano passado deu uma bugada na cabeça da galera, porque a Nayara Azevedo também conseguiu uma vaga na final, por conta disso. Ela tinha ficado em terceiro lugar no grupo que ela disputava, só que a nota dela era superior à do segundo colocado do outro grupo. E aí o pessoal falou, poxa vida, mas a Nayara foi tão bem, tirou notas tão altas, não é justo ela ficar de fora. Aí essa regra foi implementada na temporada do ano passado. Faz sentido, faz sentido. E eles vão com alguma vantagem pra semana que vem, Gabi, de acordo com esse ranking ou não? Absolutamente nada. Nada. Agora zerou, gente. Zerou. Zerou. Não importa o que eles fizeram agora ao longo da competição, todo mundo vai competir de igual pra igual. É óbvio que ao longo dessa temporada a gente viu algumas pessoas se sobressaindo, pegando alguns personagens que tinham mais apelo popular. Agora, a popularidade deles também vai contar muito, porque o público vai ter um peso de votação um pouco maior, isso vai interferir no jogo. Então quem conseguiu emocionar mais o público ao longo da temporada vai conseguir, obviamente, a vitória nesse reality show, né? Então, eu tô acreditando... Você tem um palpite? Eu tô acreditando que nesse ano não tem pra ninguém o prêmio vai ser da Ludmilla. É, eu também acho. Eu tô acreditando, porque ela, nas apresentações dela, ela conseguiu fazer o público se emocionar. E ela é queridíssima, né? Exato. Ela tá num momento muito bom da carreira dela também. Muito, muito, muito bom. Então, enfim, a nossa diretora tá votando no Diogo Nogueira. Também é um forte candidato. Eu acho ele um forte candidato, mas eu acho ele meio canastrão, sabe? Eu acho ele meio canastrão, sabe? Sabe aquele cara charmoso que sabe que tem aquele... Que é charmoso. É, ele tem aquele poder de sedução do olhar e tudo mais. Ele sabe que é só ele chegar na televisão, abrir aquele sorriso, ele mata dez telespectadoras. Não só, não só sorriso. Então eu acho que ele é meio canastrão, ele se faz valer disso. Só que a Ludmilla, na minha opinião, tá sendo muito mais artista, completona do que Diogo. Vamos ver as escolhas, então, dos dois e dos outros três finalistas neste domingo e aí você traz pra gente. Combinado. A gente vai pedir também a opinião de vocês aí de casa. Comente aqui. Quem que vocês acham que vai ganhar o show dos famosos nesse ano? Comente no arroba Revista da Cidade. Já estamos prontos pra tricotar. Vamos falar mais um pouquinho, gente? Porque eu comentei logo no começo do programa. Tem um casal vinte do Jornalismo da Globo. Ah, é verdade. Tá na mira de outro canal. Estamos falando aqui do Felipe Ciani e da Maria... Deixa eu pegar o nome dela. Da Mari Palma, né? Eles que vêm se destacando lá no Jornalismo da Globo por serem um rosto jovem do jornalismo. Fazem muito bem o trabalho deles, com uma pegada um pouco mais descontraída. E eles também ajudaram a instituir um novo padrão ali. Não um novo padrão na Globo, mas uma nova linguagem ali na Globo. Uma linguagem um pouco mais descolada. Mais informal, né? Exato. Até mesmo para o Jornal Nacional, que é o caso do Ciani. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois também. Acontece que a CNN Brasil, que vai ser nossa vizinha aqui na Avenida Paulista, vai iniciar as operações, as transmissões ainda esse ano. E eles estão de olho em várias pessoas do mercado. E aí eles foram... A CNN Brasil foi e abordou o casal. E a Globo falou que tudo bem. E aí eles pegaram, né? Os diretores da CNN fizeram uma reunião com os dois. Eles saíram bastante empolgados. Só que, como eles ainda estão lá na Globo, são funcionários e tudo mais, eles falaram, olha, gente. Chegaram para os chefes lá. Falaram, olha, a gente recebeu uma proposta, né? Cada um falou com o seu chefe, porque ele é do jornalismo e a Mari Palma está no programa da Ana Maria Braga. Foram lá, deram informação de que a concorrência estava interessada. E eles achando que a Globo ia fazer uma contraproposta. E falaram assim, não, a gente aumenta o salário. Não, fica aqui, pelo amor de Deus. A chefia deu de ombros para os dois. Uau! Falou assim, ah, você recebeu uma proposta? Tudo bem, fique à vontade para escolher onde você quer ficar. Falou isso tanto para o Ciane quanto para a Mari Palma. E eles? Então, eles ficaram um pouco decepcionados. Por quê? Embora eles tenham uma popularidade muito grande, hoje em dia eles já não são os mais queridinhos ali dentro. Então, há uns quatro anos, o Felipe Ciane, ele ganhou muito destaque lá dentro da Globo, justamente por conta das reportagens descoladinhas que ele vinha fazendo lá no Jornal Nacional. Isso deu uma projeção muito grande para ele. A galera já falava que ele era o novo Bonner lá da Globo. E as reportagens dele, assim, imprimiram um novo método para os demais colegas. Nesse embalo veio uma Ju Coutinho, com uma linguagem mais descontraída para a previsão do tempo. Enfim, é dessa escola, descontração de jornalismo. A Mari Palma já foi revelada lá no boletim do G1 em um minuto, dentro do programa da Fátima Bernardes. A Globo também viu um potencial nessa menina e falou assim, opa, precisamos dar mais espaço para ela. Deixou ela fazer uma série de reportagens no Fantástico e a promoveu para o time, para o grande time de repórteres do esporte. Só que ela flopou legal. Ela não deu certo no esporte. Não deu certo no esporte. Não deu certo no esporte. Fez umas reportagens muito ruins. E aí foi a hora que colocaram ela dentro do programa da Ana Maria Braga. Ela está bastante feliz lá. O Filipe Siani, depois que ele estava lá no auge no Jornal Nacional, ele começou a reclamar que ele estava com pouco espaço no Jornal Nacional. O que que fizeram? Botaram ele para trabalhar no Globo Rural. No Globo Rural, Gabi. Mas agora ele está no Jornal da Hora do Almoço, não está? Então, agora ele voltou a fazer jornalismo para a grade toda. Então, assim, tem reportagem dele que entra no Bom Dia São Paulo, no SP1, no SP2. Tem reportagens que vão para o Jornal da Globo e tem reportagens que vão para o Jornal Nacional. Então, ele é da geral. E na CNN, eles seriam repórteres ou eles seriam bancada? Então, a CNN não colocou para eles exatamente qual seria a função deles. Muito provavelmente não vai ser bancada, porque jornal de bancada, o único que a gente tem certeiro até agora é o William Wack. Ele vai ter um jornal diário no horário nobre da CNN para apresentar esse telejornal noturno, que vai ali no mesmo horário do Jornal Nacional. Os dois, acredito eu, que talvez pudessem desenvolver um projeto juntos, um projeto jornalístico juntos, um pouquinho mais jovem. Mais informal, né? Para pegar esse expertise dos dois. Só que, na hora de levá-la para a Globo, a chefia deu de ombros. E o fato da chefia dar de ombros pode ser um motivo para os dois aceitarem a proposta da CNN. A proposta que foi feita para eles é bastante tentadora, viu? Financeiramente. É bastante tentadora. Bastante tentadora. Vamos aguardar e você conta para a gente, é claro. Não é nada assim, vai mudar a minha vida? Mas é que a proposta de... Se a tentadora e a Globo não deu muita bola, eles podem ficar ofendidos, chateados e partirem. Exatamente. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Gabi, amanhã é feriado. Nós preparamos para vocês um programa inédito, tá? Não será ao vivo, mas será inédito. Vamos descansar um pouquinho. Vamos, e você que vai estar na sua casa descansando, não deixa de ligar a sua televisão aqui na TV Gazeta não, hein? Não, não faça isso, o programa está super caprichado com receitinhas gostosas e muita informação para você. Pois é. Meu Instagram é arroba Pamela Domingues. O meu é arroba Gabi Pellini. Tem uma entrevista lá que eu fiz com a Bruna Marquezine, foi publicada hoje. Dá uma olhadinha lá, daqui a pouquinho. Então a gente te espera no Instagram, eu vou agora para o interior descansar. E você, vai ficar em casa, coberta? Menina, hoje tem uma bateria de coisas para fazer ainda. Vai trabalhar mais. Não, ainda não, tem médico, tem um monte de coisa para fazer. Vai tirar o dia para colocar tudo em ordem, né? E você, eu espero que faça o mesmo. Curta, trabalhe se for o caso, aproveite muito bem a segunda-feira. Um beijo para você. Você vê na segunda, gente. Desculpa, amanhã mesmo aqui. Achando que eu ia sexta-feira, louco. Desculpa, amanhã mesmo aqui. Legenda Adriana Zanotto